Vamos para a capital agora, para Campo Grande? Vamos ao vivo agora com a participação da Isabela Duarte, que chega com informações para a gente sobre a Covid-19, porque infelizmente, Isabela, cirurgias aí na capital estão suspensas por conta da Covid. Bom dia para você. Bom dia, Ana. Bom dia, Três Lagoas. A partir de hoje, o Hospital Regional de Mato Grosso do Sul suspende cirurgias eletivas até sexta-feira. A medida foi tomada devido a um surto de Covid-19 entre os funcionários do hospital. Em nota, foi informada uma recente elevação no número de colaboradores com atestado médico por causa da doença. Por isso, o Núcleo de Vigilância Epidemiológica do Hospital Regional adotou alguns procedimentos para evitar a transmissão de infecções. Além da suspensão das cirurgias, neste período de cinco dias, há a limitação de apenas uma visita por paciente e uso obrigatório de máscaras. A nota do Hospital Regional afirma que com o fim desse período de restrições, o atendimento voltará à normalidade.